Oi, Bob Esponja, quem é seu amigo? Esse é o meu primo, Stanley Calça Quadrada. Por que não ensina ele como ser um cientista? Ah, é claro. Muito prazer, amigo. O prazer é meu. Que droga, estou indo! Eu acho que você não serve para cientista. Mas não se preocupe, eu aposto que o Patrick pode te ajudar. Ele é um gênio. Então, Sr. Estrela, por isso viemos até você. Está à procura da sua vocação, hã? Então, diga no que você é bom. Nada. Em nada mesmo? Interessante. Vamos ver como você é bom em nada. Isso é perfeito. O Patrick entende de nada como ninguém. Você vai aprender com o mestre. Venha comigo. Primeiro, sente nessa poltrona. Limpe a sua mente. Esvazie ela de todo e qualquer pensamento até não fazer absolutamente nada. Viu? Ele não é mesmo incrível. Limpe a mente. Não fazer nada. Eu não consigo! Você não é digno de instrução nas artes imóveis. Saia da minha presença! Enfim, eu tentando... Quieto! Nenhuma palavra! Eu não consigo fazer nada direito. Ora, não desista, Stanley! Temos que continuar procurando. Não trabalhar, trabalhar. Oh, gentil chapéu, símbolo do emprego. Base de toda a minha eterna felicidade. Vá agora para o lugar bem preparativo para o dia de trabalho. Uhul! Você não faz ideia de como essa sensação é boa. Não! Ora, o que é isso, Stanley? Não está chateado com essa coisa de nunca realizei nada nessa vida, não é mesmo? Não! Legal! Então, por que não veio trabalhar comigo? Talvez se anime me vendo tão satisfeito. Oi, Stanley!